Mas eu estou muito feliz hoje porque, além de estar na minha igreja, essa é a igreja que a minha família escolheu frequentar, eu estou muito feliz porque eu estou com minha família presente. Já tem alguns meses que a gente não tem esse momento da minha família me ver pregando. Então, eu estou muito feliz de estar com a minha esposa, com a minha filha. Eu saí ali no momento da adoração, um dos momentos que eu mais amo, é o momento do louvor e a igreja de Botafogo tem um louvor lindo, 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 lindo. E eu saí ali de trás e vim cantar do lado da minha esposa um pouquinho como família e depois voltei para o meu canto para deixar o pastor Rafael tranquilo em relação ao tempo, em relação ao programa. E eu estou feliz porque a gente está encontrando várias pessoas conhecidas. Gente que eu já fui num pequeno grupo, outras pessoas que eu vi crescer e me viram me tornar uma pessoa mais espiritual ali, a Deise, filho de pastoaria e mora vizinho lá da gente, Laranjeiras. Há alguns pais de alunos que eu fui pastor ali no IPAI. Então, a gente está muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que essa semana será uma semana especial. Antes de entrar na Bíblia, antes de entrar na introdução, eu vou pedir para que o pessoal da equipe coloque na televisão, em uma delas ou até no tempo ali, o tempo que eu tenho de fala. Eu gosto de me manter dentro do tempo. Então, eu gostaria que em algum momento ou tivesse alguém com a plaquinha ou com a mão, mas que me desse orientações sobre o tempo de fala. A segunda coisa que eu quero falar com vocês tem a ver com a própria semana. A vida da gente aqui no Rio de Janeiro é muito puxada. A gente vai de um canto a outro, pega engarrafamento, vai para um lugar e vai, e volta, chega tarde. Algumas vezes eu chego em casa cansadíssimo. E a minha última vontade é sair para ir para um lugar em uma sequência de sermões ou de culto. E eu penso assim. Eu acho que dá para eu fazer da seguinte maneira. Já que a gente tem uma super transmissão, e daqui a pouco eu vou falar com você que está nos assistindo. Já que a gente tem uma super transmissão, e o dia foi tão puxado, eu vou ficar em casa. E eu vou assistir de casa a programação. Vou ser abençoado? Sim ou não? Sim, é óbvio que você vai ser abençoado. Mas já tem algum tempo que eu comecei a perceber que existe algo diferente quando nós estamos aqui na igreja. Há algo diferente quando eu convido um amigo para estar presente na igreja. Esses bancos tão bem confortáveis, o clima, o louvor coletivo, a mensagem, esse olhar mais perto, como eu estou fazendo com vocês, devagarinho, descendo as escadas, vocês dizendo, onde é que ele vai parar? Sabe, tem algo que acontece diferente na igreja. Veja, eu não acredito que a igreja é o templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo sou eu. Mas eu acredito muito quando nós estamos na igreja. As pessoas estão cansadas e aflitas como ovelhas que não têm pastor. Desejando que você as convide para vir na igreja. E quando ela entra, olha, eu me arrepio todo. Quando ela sai da casa e recebe a recepção de Botafogo, gente, eu não posso falar isso muito alto para as outras igrejas que eu prego não ficarem com ciúme, mas é uma das melhores que eu já fui. Gente, eu chego ali, é sempre pessoas diferentes, abraçam, dão um sorriso. E veja, as pessoas não sabiam que eu era o pastor. A minha filha mais nova, ela é apaixonada pela igreja de Botafogo. E aí eu estava assistindo a semana de oração, juntamente com o meu parceiro de anotações, que ele sentava eu do lado dele e a gente ficava assim, perdi isso que o pastor José Nã falou. Ele falou isso, daqui a pouco ele, olha, eu perdi isso. A gente anota o sermão. Eu e ele, a gente tinha de anotar o sermão. Estou falando aqui do doutor Nelson. A gente sentava bem ali e ele me mostrou até o lugar bom para sentar na igreja para quem tem pernas grandes como eu. Tem um cantinho ali especial e a gente sentava ali anotando o sermão. Mas minha filha descobriu que eu estava vindo na igreja todos os dias à noite para assistir a semana do pastor José Nã Júnior. E ela falou assim, papai, eu quero ir também. E eu falei assim, olha, uma menina pedindo para ir na igreja, eu não vou deixar de ir, levá-la. Trouxe a Liz e a Liz foi para a salinha das crianças. Gente, essa menina não me deixou mais em paz. Todos os dias, papai, eu vou com você, papai, eu vou com você, papai, eu vou com você. E um dia eu decidi ir lá assistir. E estava o pastor Franklin fazendo a direção junto com a turma e eu sentei para assistir e eu falei, agora eu entendi. E ela dizia, papai, a escola infantil é a melhor de todas que eu já fui. Então vocês veem o carinho que eu tenho com a igreja de Botafogo. Agora veja, quantos dos seus vizinhos, dos seus colegas, gente que está estudando uma Bíblia, não gostaria de ter uma semana como essa. O Rio tem muitas coisas lindas. O Rio é a cidade mais linda que eu já morei em uma das mais lindas que eu já conheci. O Rio é demais. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus é mais que o Rio. Jesus é mais que o Rio. Você vai perceber durante essa semana que seus amigos vão querer estar aqui, mas você precisa convidá-los. Você precisa se programar para estar aqui. Alguém pode dizer assim, pastor, mas eu tenho faculdade. Veja se não tem prova e mata. Ué, mata para ir fazer outras coisas. Por que não mata para vir ouvir a palavra de Deus? Vem para cá assistir a programação todos os dias. Faz um pacto. Eu fiz a semana de oração na Igreja Central e eu fiz uma brincadeira com a Esté. Eu disse, Esté, nós vamos fazer 7 de 7. E ela falou assim, está bom, pastor. Porque ela já tinha cumprido 8 de 7, né? Porque tinha vindo um sábado. E a Esté fez 7 de 7. E quando a Esté faltou, gente, eu fui para a TV Rio, que é da Central, olhei para a câmera e disse, Esté, cadê você que não está aqui? Está gravado, está no YouTube. Eu dando uma chamada na secretária do presidente. E aí quando ela me encontrou, ela falou assim, eu vou te matar, você me chamou a atenção. Então eu quero te convidar, e eu volto para a luz para melhorar a qualidade, as câmeras agradecem. Eu quero te convidar a vir todas as noites. 7 de 7, tirando hoje. Hoje nós temos cantata de Natal, é uma extremamente oportunidade, uma extrema oportunidade. Eu vou falar um pouquinho também. O pastor Rafael me pediu, eu falei, opa, claro. Ainda mais que eu sei que tem um monte de pai, de criança, é uma oportunidade de ouro. Domingo, coloca na sua agenda. Mesmo que tenha trânsito, vou fazer ainda um desafio maior. Vem do jeito que você estiver do trabalho. Eu já vi aqui alguns doutores vindo, com o sapato do trabalho, vocês acham que eu não percebi? Vem para cá do jeito que você estiver, de vez em quando eles colocam um lanche, se não tiver lanche a gente dá um jeito, mas vem para cá do trabalho. Porque quando é que a gente tem um período para lembrar de quem é Jesus? Para para pensar. Qual foi a última vez que você teve uma semana inteira para falar só de Jesus? Então eu te convido a vir todos os dias, vem do trabalho, vem com a roupa que você está, mas pastor, eu estou de calça, não tem problema, vem de calça. Mas pastor, eu estou com a camisa, que talvez a camisa do trabalho não tenha problema. Pastor, eu estou de jaleco, vem de jaleco. Pastor, eu estou com a camisa, que eu fiz o esporte, que daqui eu vou correr lá no Aterro do Flamengo, vem, senta ali no fundo, não aparece na câmera. Mas vem para a igreja, o importante é que você esteja aqui. Agora, para você que está assistindo em casa, você muitas vezes pensou assim, olha, hoje sábado eu não vou para a igreja, eu vou assistir daqui porque eu acordei mal, a semana foi puxada, essa fala é para você também. Vem para cá. Às vezes eu vou para a igreja quebrado, esqualipado, como dizia um pastor antigo. Mas quando começam as músicas, e eu estou aqui, é diferente do áudio que você está ouvindo. Ah, mas eu tenho um home teacher. Cara, esquece esse home, porque quando a gente vem para cá, o louvor é diferente. É ou não é? É ou não é? Dá vontade de a gente pedir para a câmera filmar, a gente assim, botar a câmera do lado de cá, e todo mundo diz assim, vem para Botafogo. Eu comecei a usar essa hashtag durante essa semana, postava as coisas de Botafogo, botava assim, hashtag, vem para Botafogo. Porque eu sei que não sou eu. Não sou eu. Quem vai falar para vocês é o Espírito Santo. Quem vai falar para vocês é a Bíblia. Não são minhas experiências, não são as histórias, mas há a palavra de Deus. E perceba, eu escolhi o salmo mais conhecido, e talvez o texto mais conhecido da Bíblia, para ser o sermão primeiro para vocês. Alguém poderia dizer assim, mas sério, o salmo 23? Não poderia ser outro? Não. Não poderia. Por isso, abra sua Bíblia no salmo 23, você que está em casa, nos assistindo, em qualquer lugar do mundo, abra sua Bíblia no salmo 23, e não se sinta excluído. Você pode dizer assim, ah, Binho, eu não pude vir. Eu não pude vir, porque eu moro em Nova York. Ok, Deus vai te abençoar em Nova York. Binho, eu não pude vir, porque eu estou no Ceará, em Fortaleza. Ok, tudo certo, Deus vai te abençoar em Fortaleza. Mas se você mora aqui, na região do Rio de Janeiro, se você mora aqui, na região da Zona Sul, ou até fora da Zona Sul, e está assistindo, e Deus está te impressionando, faz o seguinte, amanhã, sai mais cedo de casa, sai mais cedo da praia, toma um banho, pega sua Bíblia, seja no celular, ou em papel, e vem para cá. E eu lhe garanto, que você não vai se arrepender, de ter vindo esse encontro. Se você se arrepender, você me procura, e diz assim, Binho, estou arrependido, não valeu a pena, eu vou pagar a sua volta. Boto você no carro, ah, no céu, levo você, ou pago a sua volta, porque eu tenho certeza, porque onde Deus habita, não há retorno. Vamos orar? Grandioso Deus e Pai Eterno, te pedimos a tua bênção, poderosa, sobre o texto sagrado. Hoje nós iniciamos uma semana de oração, no qual nós declaramos, para nós mesmos, e para as pessoas ao nosso redor, que Jesus venceu. Mas quem é esse Jesus? Hoje, no primeiro dia da semana, nós te pedimos uma compreensão profunda, sobre quem é Jesus. Por isso, perdoe os meus pecados, cometidos de tantas maneiras. Perdoe os pecados da tua igreja, que está presente e online, e que todos nós, possamos, a partir deste momento, voltar a perceber a tua pessoa, de maneira muito, muito próxima. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Vamos ler juntos? Salmo 23. E a gente pode ler em voz alta, tá? O Senhor, nada me faltará, Ele me faz repousar, e passa os perdedores. Leva-me para a junta de águas, de descanso. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, porque Tu estás comigo, o Teu bordão e o Teu cajado me consolam. prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice, bondade e misericórdia. certamente serão, todos os dias, e habitarei. Lê de novo o versículo 1 para mim. Eu acho que está errado, vocês estão lendo errado. Lê de novo. Tem certeza disso? Tem algum advogado aqui? Levanta sua mão os advogados. Está certo ou está errado o que eles estão lendo? Se um advogado. Está certo? E se eu disser que está errado? Ele agora ficou assim. Quem mais é advogado aqui? Vamos para agora, para quem é professor de literatura? Tem algum professor de literatura aqui? Professor de português? Opa, está certo ou está errado, professora? Está certo? E se eu disser que está errado? Quem está certo? O texto ou o pastobinho? Quem está certo? O texto ou o pastobinho? Sejam verdadeiros. O texto está certo. Muito bem, filha. Alguém tem uma versão diferente da Bíblia do que a gente está lendo? Como é que diz a senhora? Espera aí que eu vou levar o microfone para a senhora. Senhora, meu pastor, e de nada terei falta. Espera aí. Quem mais tem essa versão? Tem essa versão? Quem tem? Levanta a mão assim, alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze pessoas. Treze. Então, espera aí. Senhor advogado, como é o seu nome? Beni. Você agora está aqui como advogado de acusação. A gente disse, e eu pedi para que vocês lessem o versículo um de novo. Todo mundo leu. E eu perguntei, o que é que diz? A maioria disse, o senhor é meu pastor e... Aí eu falei, está errado. Aí vocês disseram assim, não, lê de novo. E eu fiz vocês lerem três vezes. E aí vocês já estão assim com o cara, tipo, o que é que esse pastor quer? Aí eu perguntei, eu estou dizendo que está errado. Quem está certo, o texto bíblico ou o pastor? Aí vocês disseram, o texto bíblico. Eu tenho aqui uma defesa. Do lábio das crianças sai sabedoria. Aí eu perguntei, tem alguém que tem um texto diferente? Onze pessoas mostraram o texto. Agora eu já não estou mais sozinho, advogado, Beni. Eu tenho mais treze testemunhas que mostram que tem uma versão diferente do texto. E existe diferença de uma versão para outra? Se eu disser, o senhor é meu pastor e nada me faltará. E o senhor é meu pastor e de nada terei falta. Qual é a diferença? Mas se eu disser, de nada sentirei falta. Qual é a diferença? Gente, a Bíblia não desperdiça palavras. A Bíblia, ela não desperdiça palavras. A primeira vez que lia esse texto, quando era muito novo, estudando a palavra de Deus, gostava de pesquisar nos originais bíblicos. Fui pesquisar o que queria dizer esse primeiro versículo, porque havia uma preocupação no meu coração. A preocupação era simples e direta. Se a Bíblia diz que o Deus é meu pastor e não vou ter falta de nada, por que existem cristãos que têm falta de alguma coisa? Quando fui ler esse texto, estava no meu coração a ideia do que a gente tem visto nas televisões, nos programas, nos folhetos que outras denominações têm apresentado. Nós, é verdade, falamos que teremos tribulações no mundo, mas, quando nós lemos alguns textos da Bíblia, parece que nós não vamos ter isso. Lembro que em uma das noites de madrugada, mudando um canal de um lado para outro, isso tem mais de 16 anos, que é o período que a gente não tem televisão aberta em casa, encontrei um camarada, um pastor, que contava um testemunho do quão poderoso ele era. E ele enxugava, e a história era essa, ele estava pregando e enxugava o seu rosto, o suor com um pano, enxugava aqui, enxugava o pescoço, enxugava aqui, enxugava o pescoço, às vezes ele colocava assim um pouquinho para dentro da camisa, e ele enxugando, e aí depois ele deixou aquele lenço umedecido, fedido. E aí uma pessoa veio sem que ele soubesse, ele estava contando esse testemunho, e pegou o lenço e levou para casa, ela tinha muitas dívidas junto ao banco. Então ela reuniu todas as dívidas e disse, olha, aquele é um homem de Deus. E colocou então aquele pano de chão em cima das dívidas e orou. E diz a história, e ele que contava a história, que o lenço dele quitou as dívidas da mulher. E ele disse, para não dizer que eu estou mentindo, olha aqui a mulher, e a mulher trouxe um lenço assim quase duro, mostrando para todo mundo que o lenço dele tinha pagado as dívidas, e eu fiquei querendo, de verdade, interessado, cortar pelo menos a metade, para colocar nas minhas contas. Percebe? Às vezes as pessoas têm apresentado um evangelho que paga as dívidas que nós mesmos nos metemos, e não um evangelho que apresenta um Cristo. Na semana que nós iremos iniciar, que começamos agora, neste momento, nós vamos apresentar quem é Jesus para nós. Por isso que em vez de falar sobre Jesus, eu fui lá para o Velho Testamento, em vez de pegar histórias do Novo Testamento, como faremos a partir de domingo, eu comecei no Velho Testamento, no texto que Davi escreve após receber a unção do profeta Samuel, ou melhor, a unção do Espírito Santo, por via do profeta Samuel. Gente, a melhor versão e a melhor tradução para esse texto não é, não terei falta, é, de nada sentirei falta. Porque neste mundo a gente tem muitas coisas, inclusive corremos atrás de coisas que nós não precisamos. buscamos roupas que não precisamos ter, sapatos que não precisamos ter, carros que não precisamos conquistar, profissões que não precisamos alcançar, títulos, acadêmicos que nunca Cristo pediu para a gente ter, mas a gente entende que precisa ter, porque a gente se apresenta dessa forma, porque o mundo trata bem as pessoas por três motivos. Por quem você é, pelo que você tem, e por quem você conhece? Quem você é? Eu sou médico, eu sou advogado. Você já viu aquelas pessoas que se apresentam não pelo nome, mas se apresentam pelo título? Prazer, eu sou o pastor Ebenezer do Vale Oliveira. Esse é o meu nome. A pessoa não diz, olha, prazer, eu sou o Ebenezer, prazer, eu sou o Binho, eu sou um ser humano normal, não me apresento como o doutor fulano de tal. Eu tive um professor que era assim. Ele entrava na sala, o garoto virou e falou assim, professor, e vou inventar o nome para vocês não descobrirem quem é, professor Paulo. E ele olhou e falou assim, não sou Paulo, eu sou o doutor cristão Paulo. E do lado estava atrás o professor Luiz Nunes, falecido, carioca, vascaína. Ouviu aquela prezepada toda, deixou o professor sair da sala de aula, entrou na sala de aula, olhou para a turma, jogando os livros em cima da mesa e disse, aí, cambada, é o seguinte, pode chamar de Nunes, pode chamar de Luizão, pode chamar de Negão, pode chamar de Meu Preto, só não pode faltar o respeito, vamos para a aula. E a turma, uá, porque as pessoas tratam pelo que a pessoa é, ou pelo que a pessoa tem, e aí o que tem é mostrado na roupa que usa, no carro que tem, no local que mora, e também pelo quem você conhece. Eu não vou fazer isso com vocês, mas contei isso em alguns lugares, eu inventei uma mentira dizendo que conheci um futuro presidente e que orei para que ele se tornasse presidente e que esse camarada que eu orei se tornou presidente e a brincadeira era com Jair Messias Bolsonaro e a igreja toda parou e ficou assim e eu já fiz isso em vários lugares, a reação sempre é a mesma ao pessoal que é contrário e da esquerda ficava olhando com raiva para mim e o pessoal que era da direita, extrema direita olhava para mim e dizia, uau, esse é o nosso pastor e eu dizia assim, mas o que eu estou contando para vocês é mentira mas só para eles sentirem e perceberem como a gente trata bem as pessoas por quem as pessoas conhecem amigos a gente deve ser bem tratado pelo nosso pastor e somente isso o senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta mesmo que haja sensação, mesmo que tenha falta o meu sentimento junto a ele é de não sentir falta do que o mundo está dizendo que eu tenho que sentir faz sentido para você? vamos para o versículo 2 ele me faz repousar em pastos bem verdinhos essa é a versão bem atualizada de Almeida eu acho que fica bonito melódico bem verdinhos leva-me para juntos de águas bem tranquilas de descanso ele refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome tire os olhos da bíblia olha para mim você que está em casa olha para mim agora eu não sei que momento você vai estar assistindo esse sermão mas eu preciso te dizer algo muito especial que você precisa saber o pastor da palestina do oriente médio não tem nada a ver com o pastor dos nossos dias os nossos dias e se tiver alguém que já trabalhou com a linha pastoril sabe que os pastores eles trabalham dentro de um formato já reservado é um curral muitas ovelhas elas não pastam no campo elas vão receber até inclusive o alimento já preparado montado para ela comer já na palestina as ovelhas caminhavam para um lado para o outro com o seu pastor a gente imagina a palestina no oriente médio como se fosse um local tipo deserto do saara mas lá não é assim lá existe montanhas vales uma linha mais rochosa há plantações maravilhosas lindas gente tamareiras pés de manga é uma das melhores agriculturas do mundo há locais vales só de flores há montanhas ou melhor morros que quando chega o período específico do frio cria-se gelo em cima e aí o calor vem derrete a água escorre e vai para os vales é por isso que davi fala sobre as águas do neguebe é juntamente nesse período que há o deselo e aí as águas vão invadindo o deserto porque eu estou contando isso para você porque a ovelha ela necessitava ser conduzida pelo pastor para qualquer cantinho que ela fosse então não existia essa história de colocar ela no cercado o pastor o bom pastor precisava conduzir a ovelha para lugares melhores então ele sabia onde conduzir então ele pegava a ovelha vou te escolher como ovelha cara como é seu nome? Daniel vem cá Deus é meu juiz vocês sabem o que quer dizer seu nome não sabe? vem cá Daniel Dan o pastor ele pegava a ovelha e tinha que conduzir a ovelha para todo lugar por um fator a ovelha pode me abraçar direito Daniel que isso? ele estava me empurrando assim está cheiroso? ainda bem que eu não vou contar a história do filho pródigo com você tem um beijo aí aí ele tinha que conduzir a ovelha para onde quer que ele fosse ele tinha que conduzir a ovelha é um animal completamente dependente se eu pegar uma ovelha hoje trouxer para vocês agora à noite colocar em cima de uma mesa e fingir que vou matar a ovelha sabe o que ela faz? ela dá o pescoço é um dos animais mais dependentes ovelha não bebe em água tumultuada a ovelha precisa tomar água em água tranquila ela morre de sede do lado de uma cachoeira mas ela não encosta na água com medo a ovelha precisa ser guiada ainda mais na Palestina então o bom pastor conduzia a ovelha para onde ele fosse a ovelha ia com ele ia seguindo e à medida que a ovelha se tornando adulta ela começava a aprender a voz do pastor tem vídeos no Google se você digitar hoje à tarde que é um monte de ovelha com vários pastores um pastor levanta e diz uou aí levanta só as ovelhas dele e segue o outro vira e diz iá aí é outro grupo que segue aí o outro diz ti 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 e as ovelhas vão seguindo por isso que o texto diz em amor do seu nome porque um pastor que levantasse chamasse suas ovelhas as ovelhas não fossem elas não seriam ovelhas daquele pastor estão entendendo? então a ovelha seguia aí o pastor não precisava mais andar com ela Daniel me segue aí o pastor ia andando aqui está o pasto verdinho Daniel pode comer não finge vai ficar senão vira meme comeu aqui aí ele levava aqui está água tranquila agora a gente vai descansar Daniel aí está descansado vamos descansar naquela cadeira aí o pastor virava e dizia o seguinte estamos descansando senta Dan virava e dizia assim está no meio de várias ovelhas mas cada um tem um pastor aqui aí o pastor virava e dizia assim agora chegou a hora de a gente ir de novo para outro lugar qual vai ser o meu grito Daniel? como é o meu? como é que é o meu? gostei mas eu vou deixar a senhora fazer então quando eu disse assim é assim? aí a ovelha levantava deixava as outras ovelhas e me seguia eu não precisava fazer mais nada porque ela aprendeu a seguir o seu? pastor a voz do seu? pastor Dan, obrigado senta lá que você me ajudou tremendamente nisso só que se você reparar o texto não para só nessa relação de proximidade do pastor ele continua descrevendo outras coisas mais vamos continuar no versículo 4 ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte porque quem está comigo? então olha só todos vocês aqui embaixo vocês são meu rebanho agora lá em cima no morro estão está a sombra da morte cadê a sombra da morte? fica em pé a sombra da morte para eles poderem ver toda a galeria fica em pé a sombra da morte vou mexer com vocês ó a sombra da morte gente dá uma olhada na sombra da morte porque é exatamente fica em pé é exatamente isso que estava acontecendo embaixo a ovelha eu e o Daniel todos nós comendo bebendo água e no morro estavam os bandidos estavam os ladrões leões da montanha lobos que lançavam o medo sobre nós você percebe que alguns tem cara mesmo de lobo leão da montanha não vou dizer bandido pode sentar gente então você imagina a ovelha está comendo aqui e está a sombra da morte como é que a gente está aqui embaixo? estamos com medo? sim ou não? ó tem gente que tem sim eu sei algumas pessoas lá de cima quando me olharam eu também fiquei com medo brincadeira mas aqui embaixo nós estamos seguros porque quem está conosco aqui embaixo? e o que que o pastor tem para proteger a gente da sombra da morte? é isso que diz? olha o texto o texto diz que o senhor nosso pastor não permite o medo porque ele tem um bordão em um o bordão você já sabe o que é não é? sabe? quem sabe o que é o bordão? vocês não conhecem o Salmo 23 há tantos anos? era o que? uma vara apoiada apoiada e o cajado é aquele mesmo que a gente conhece então quando a ovelha caía no despinhadeiro puxava mas esses dois instrumentos faziam defesa quando a sombra da morte vinha sendo um bandido sendo um animal ele colocava na frente o cajado e com o bordão a vara ele batia no bandido ou no animal mas havia outra coisa Daniel que era feito com ovelha nem todas as ovelhas são como o Daniel segue o pastor come onde o pastor falou para comer bebe água onde é para beber fica seguro há algumas ovelhas que são mais parecidas como como é seu nome como Igor deixa Igor esse celular essa conversa esse whatsapp irmã Luciene você que mandou whatsapp para a igreja aqui agora sou eu tá revelei minha identidade ótimo você saiu bem cara você saiu muito bem e aí o pastor pegava essas ovelhas que ficavam no whatsapp respondendo as irmãs que estão na internet como é que é o nome dela cara vou parar de zoar porque ele só está dando bola dentro daqui a pouco vai sobrar para mim peraí então pronto pegava então a ovelha que fugia muito pegava então uma vara e apoiava a vara na perna da ovelha e quebrava quebrava a perna da ovelha uma dor terrível só de falar isso para vocês vocês já estão sentindo mas ao quebrar a perna da ovelha ele causava uma dupla responsabilidade quebrar no lugar certo para não aleijar profundamente a ovelha mas também quebrá-la para que ela pudesse não poder fugir mais lembra daquele texto que diz ou você vem pelo amor ou pela dor e aí o pastor tinha que fazer a tala a proteção e depois fique em pé que eu não vou fazer isso ele tinha que carregar a ovelha e carregava a ovelha de duas formas e você já viu isso em alguns quadros ou ele carregava nos ombros ou nos ombros ou ele carregava nos braços e isso até a perna sarar tem alguns médicos aqui quanto tempo leva para sarar e calcificar um osso tem ortopedista aí então agora você imagina levando um rebanho de 200 300 ovelhas mas tendo que carregar uma ovelha pesada de 40 42 quilos nas costas nos ombros e nesse processo de andarem juntos para todo canto a ovelha começava a ter o cheiro do pastor e o pastor começava a ter o cheiro da ovelha e a batida do coração se igualava e os dois se apaixonavam um pelo outro e geralmente esta ovelha era a ovelha que mais andava ao lado do seu pastor vai lá Igor obrigado a gente precisa entender que muitas vezes na vida o senhor ele usa da permissão da dor para trazer a gente para perto dele a gente não entende na hora às vezes eu leio a história de Abraão e pergunto precisava 26 anos nessa história de prometer o filho e o filho não vim prometer o filho e o filho não vim eu e Milena a gente tem uma história de desejar uma criança e passar um ano dois, três abortos curatagens injeções e a gente não conseguia ter o filho eu entendo um pouco dessa dor e quando olho para Abraão e falo precisava disso eu tenho uma bíblia que eu escrevi bem grande quase que na raiva precisava disso eu permiti que meu lado mais humano e pouco espiritual permitisse sair na ponta da caneta quantas vezes nós perguntamos para Deus eu precisava que o senhor quebrasse minha perna eu precisava ter namorado tanto cara zoado até achar o cara bom eu precisava ter trabalhado em vários empregos e não ter conseguido ainda senhor inclusive eu estou na espera eu ainda estou machucado quanto de nós não estamos machucados emocionalmente sendo tratados por psiquiatras psicólogos e nos perguntamos quando será que o senhor vai nos dar a cura completa daquilo que estamos passando ei deixa eu te lembrar uma coisa se você está sentindo dor se você está com a perna quebrada se você está mancando lembre-se ele está te carregando nos ombros não duvide disso ele está carregando você nos ombros você precisa crer nisso a vida passa rápido 120 anos diz lá em Gênesis 6 mas o senhor está carregando o seu povo o senhor está carregando a sua igreja mesmo que às vezes nós achamos que está tudo se perder o texto continua dizendo que o senhor prepara uma mesa na presença dos meus adversários olha lá estou comendo os adversários e diz que o senhor unge a minha cabeça com óleo e o meu cara se transborda existe uma mosca varejeira gente na palestina essa mosca varejeira coloca seus ovos na cabeça da ovelha e ela enlouquece quando eles começam a implodir entrar dentro do seu cérebro ou rasgando a pele para sair e ela começa a dar cabeçadas nas árvores nos troncos nas rochas o bom pastor derrama então o azeite o azeite na bíblia sempre foi símbolo do espírito santo queridos deixa eu te dizer uma coisa essa semana é a semana do azeite deixa eu te dizer uma coisa você está correndo para ganhar o seu dinheiro para pagar seu apartamento para comprar um carro para poder continuar pagando a faculdade do teu menino da tua menina deixa eu te falar uma coisa hoje nesse exato momento semanas como essa é a semana do azeite porque satanás está a semana inteira coloca moscas larvas na nossa cabeça isso vem através do streaming isso vem através da televisão isso vem através do jornal isso vem através dos nossos colegas dos nossos padrinhos dos nossos amigos eu e Milena a gente preocupado nossa filha nunca ouviu palavrão mas na escola voltando dentro do carro ela descobriu coisas que ela nunca nem tinha ouvido falar de uma garota da mesma idade que não teve a mesma educação e que para algumas pessoas é normal assim como é normal colocar um pouco de cerveja na mamadeira do garoto ou no passado levar um garoto para ter sua primeira experiência sexual nenhum prostíbulo a gente só está mudando as coisas todos os dias a gente está mudando as coisas e a gente nem percebe queridos semanas como essa é o azeite sendo derramado para nos proteger das moscas varejeiras que o mundo está espalhando por aí saí de Botafogo um dia de uma reunião que estava aqui peguei um Uber dentro do Uber o camarada viu que eu estava com Bíblia e eu nem estava assim modelo pastor estava de calça jeans tênis mas tinha uma Bíblia e ele olhou para mim e disse pastor ou melhor você é religioso eu falei sou eu sou pastor cara me diz uma coisa o que você acha desse tanto de terremoto que está acontecendo a violência aumentando as famílias estão se separando ninguém fica mais casado toda hora se separa isso tem alguma coisa com a volta de Jesus eu para mim ô carioca não vacila para o baiano gente eu dei um estudo bíblico para ele mesmo ele indo pelo caminho mais perigoso que eu faço quando vou para Laranjeiras e no final ele falou assim rapaz eu não sei de nada disso você me você sabe onde é que vende Bíblia? eu falei você não tem Bíblia? ele olhou para mim e falou assim não nunca tive uma Bíblia na hora eu me arrepiei e pensei meu Deus eu estou no Rio de Janeiro uma metrópole mundial conhecida em todos os cantos e aqui tem gente que não tem Bíblia que não sabe o que ela é Bíblia que não sabe o que é Jesus eles não sabem que existe um bom pastor um bom pastor que use nossa cabeça com óleo até transbordar e eu disse amigo me dá teu telefone que a Bíblia eu vou te dar e ainda vou te dar um livro de IGB introdução em geral à Bíblia outro dia eu dei uma carona para uma médica que mora também em Laranjeiras juntamente com seu esposo que é administrador e ela dizia o seguinte olha Bim eu fico pensando a gente precisa plantar uma igreja aqui em Laranjeiras e meu coração eu falei assim eu quero em Milena a gente procurou um apartamento que tivesse uma sala grande para a gente fazer nosso pequeno grupo lá para começar uma igreja lá e sabe como é que eu faço quando eu estou correndo eu corro dizendo Senhor o Senhor é meu pastor o Senhor é meu pastor tem um monte de gente que não conhece o Senhor como pastor então me dá oportunidade para eu falar de Jesus para essas pessoas me dá oportunidade e aí eu comecei o movimento do bom dia boa noite eu passo pelas pessoas o carioca não é muito de dar bom dia boa noite pelo menos lá onde eu moro eu digo bom dia e a pessoa fala assim bom dia boa noite bom dia boa noite daqui a pouco eu vou estar igual o Julião que é o nosso porteiro que tem 30 anos que mora lá e que todo mundo sabe quem é e vai ser nessa hora que eu vou dizer assim sabe por que eu faço assim porque eu tenho um bom pastor e no versículo 6 ai o versículo 6 é um delete o versículo 6 é para você rabiscar e assim fazer um círculo grande bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo tem uma bíblia que eu amo para os salmos chamada a mensagem e o autor da mensagem ela é péssima para profecias tá vou deixar bem claro mas ela é ótima para histórias e salmos ele diz assim e o Senhor corre atrás de mim todos os dias da minha vida e assim vou habitar na sua casa por longos dias Davi fala de morar na casa do Senhor Davi fala sobre isso e é por isso que hoje no começo dessa semana especial eu quero dividir como última história a história da Zilda Zilda tem uma história sensacional Zilda como muitos de vocês descobriu a igreja Adventista através da TV Novo Tempo que inclusive este ano vai comemorar um grande aniversário nessa igreja e nós vamos fazer um grande movimento para divulgar a TV Novo Tempo em toda essa região e aí ela descobriu começou a assistir ligou para a filha e falou filha olha eu descobri uma televisão que ela é diferente olha nessa televisão o pastor até não tem um tal do lenço mas são pastores que falam com tanto amor tem música tão boa que eu quero que eu quero que você assista e sabe o que acontece nisso? ela começa a assistir a filha começa a assistir e a filha toma a decisão por Jesus cadê a filha da Zilda? e o esposo? está aqui? está aí? vem cá vocês dois vem cá uma salva de palmas vai lá vem cá quem mais está com vocês? vem junto aí elas se batizaram na semana santa do ano passado aí essa garota aqui essa que é a desbravadora foi para o clube de desbravador e não perde um clube inclusive está chegando o Campuri da União isso eu também já estou assim só que eu não tenho um clube ainda bem que sou departamental eu posso ir e aí ela se batizou também e eu olhando para a Zilda e ela me contando a história lá atrás eu falei Zilda me conta essa história e você não se batizou ela falou ah pastor sentia que não era a minha hora fiquei meio distante é aventureiro também vai distribuir livro hoje batizado também olá Liz seu companheiro ali para distribuir livro hoje à tarde aí ele se batiza ela não veio para cá encontrou quem na recepção gente se existe uma pessoa que é puro amor é o pastor Arthur não é verdade pastor Arthur é puro amor eu falei pastor Arthur essa semana eu estou para Botafogo pode fazer a lista para visitar de manhã de tarde e de noite terminou o culto eu saio para visitar ele falou assim é sério pastor eu falei é sério estou para visitar quem você quiser de Botafogo ele falou assim domingo à tarde você pode eu falei posso não disse que é toda semana e eu sou apaixonado pelo doutor ou pastor Arthur e ele nem sabe eu sei das histórias dele eu contei na classe de espanhol outra vez você já viu como é que ele abraça a gente e no final quem está lá na porta para abraçar a gente de novo gente uma salva de palmas para o pastor Arthur por favor é Arthur sabe qual é a salva de palmas não é porque você é o cara mas é porque você deixou que Jesus o bom pastor moldasse sua vida para você ser parecido com ele a gente acha você parecido com Jesus Arthur aí foi estudar a Bíblia com o pastor Arthur no começo da semana ou melhor do ano Arthur começou a estudar a Bíblia e fez uma pergunta vem cá Zilda por que você não se batiza e ela respondeu o que? responde no microfone Zilda que agora é a hora amém chegou a hora amém e é por isso gente no começo da semana santa que a gente vai realizar como família o batismo da Zilda você veja uma série de fatores se você não convidar as pessoas para virem para cá elas não vão ter momentos como esse se você não vier para cá você não vai ter momentos como esse tá? televisão é uma coisa e desculpa você que está assistindo se você é de longe ótimo venha visitar Botafogo agora se você é de perto que desculpa você tem? a gente precisa de você aqui sentir teu abraço teu cheiro porque a gente sai de hoje ou hoje com cheiro de ovelha ou não com cheiro de pastor não é? se você está saindo dessa igreja de hoje com cheiro de pastor diga amém eu digo amém também pastor Rafael vem para perto tua ovelha Zilda tem mais alguém que você quer chamar? eu acho que eu quero chamar umas pessoas cadê o pessoal que estuda a Bíblia com o pastor Arthur? levanta a mão só para eu ver quer ver de perto esse batismo? você sabe que você é uma das pessoas que eu mais fico vem ver de perto tem vergonha não vem ver de perto isso faz aqui o grupinho um para para dar proteção a outra isso Milena você não elogiou o estilo dela? vai vem com ela isso você nem sabe minha esposa te elogiou o máximo hoje isso vem vem traz ela os estudantes do professor Arthur é uma homenagem para ele isso pastor oi é chama a Laura é a filha dessa irmã pode chamar pastor ela está com vergonha Laurinha como chamado está ali para perto o meu chamado ele atendeu viu a Laurinha obrigado isso é lógico quem é o pastor dela? ela vai ouvir a voz do pastor dela crianças as crianças gostariam de ver o batismo de perto pode vir venham aqui e no último dia cada uma vai ganhar uma flor desse arranjo venham venham para frente isso filha eu já sei que você queria vir isso gatinha fica ali perto da mamãe consegue ver daí? vem boa sejam bem-vindos sejam bem-vindos isso isso lindo lindas vocês lindo 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 a minha filha ela não perde um batismo gente todo batismo ela vê de perto ela bota a mão na água ela pede para ser batizada eu e a mãe dela estamos preparando se tudo correr dessa forma é ano que vem ou esse o coração do evangelista vocês estão aí por quê? te colocaram aí não tiraram? vai lá ficar perto da sua família vai lá a gente passa tanto tempo na correria quanto mais tempo a gente passar vem ai que linda isso lindos olha aqui para mim vocês todos aí crianças e alunos do pastor Arthur que são do pastor Rafael que são da igreja olha o que eu vou dizer para vocês nunca nunca tenho vergonha de demonstrar o seu amor por Jesus nunca ele morreu nu espancado sofrendo mas nunca escondeu o seu amor por nós então se alguém um pastor convida vir na frente venha eu vou todas as vezes eu contei até um dia aqui na semana do Josanã eu não tinha nada para dar para a caixa que estava aqui eu vim sozinho e me coloquei do lado sozinho porque eu falei assim não tem dinheiro não está com pix não tem nada não tem camisa roupa de frio eu estou me entregando todinho para Deus tá bom nunca tenho vergonha sendo assim tanto eu quanto o pastor Rafael e o pastor Arthur para a alegria de toda a igreja a presente online para a festa continuar no céu para a demonstração do que já está acontecendo com você da sua decisão porque você já foi perdoada pelos seus pecados não há mais pecados porque você pediu perdão você está agora demonstrando o seu amor é o momento do casamento a gente já ama no casamento mas agora que a gente declara é por isso que nós cumprindo a ordem de Jesus Cristo nós três os pastores a batizamos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Zilda pode ir se trocar você vai estar a porta se despedindo vocês podem aliás vou fazer invertido eu vou orar ministério de louvor e depois que eu orar aí vocês entram e conduzem todo o processo já é assim que faz aqui é né se não tem uma mensagem musical vamos fazer o seguinte vamos fazer o seguinte vamos ouvir daqui de cima então eu vou chamar canta pra gente também olhando pra gente tá não só pra lá e depois e depois a gente faz oração encerrando nosso culto e depois a gente faz Eu só posso imaginar A minha emoção Caminhando ao seu lado Eu só posso imaginar Onde eu estiver Contemplando Sua face Eu só posso imaginar Sua glória me envolvendo Não sei o que fazer Eu exaltarei em alta voz O silêncio adorarei Erguer-me em sua presença Onde joelhos cairei Cantarei Aleluia Será que vou conseguir falar Eu só posso imaginar Eu só posso imaginar Eu só posso imaginar Eu só posso imaginar O dia em que eu me encontrar Diante de Jesus Eu só posso imaginar Eu só posso imaginar Quando tudo for Para sempre Eu só posso imaginar 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 Sua glória me envolvendo, não sei o que fazer O exaltarei em alta voz, com silêncio adorarei Verem-lhe em sua presença, o de joelhos cairei Cantarei, aleluia, será que eu vou seguir? Eu só posso imaginar Posso imaginar Posso imaginar Eu só posso imaginar Posso imaginar Posso imaginar Eu só posso imaginar Posso imaginar Eu só posso imaginar Quando tudo for Para sempre Para sempre adorarei Adorarei Eu só posso imaginar Obrigado lindo, lindo, lindo Fechou com chave de ouro Eu vou fazer Quando for grande Não vai se esquecer Filhota Vamos orar Aquele sábado Vamos louvar